o escritório brasil gabarito antes de começar a realizar a prova verifique se atendeu aos comandos dos itens 13 e 14 da capa não sei qual é não quer nem saber língua portuguesa sorte todo mundo merece afinal existe sorte afinal existe sorte e azar no fundo a diferença entre a sorte e azar está de um jeito como olhamos para o caso para o acaso um bom exemplo é o número 13 nos estados unidos a expedição do apóstolo 13 com uma das mais desastrosas de todos os tempos e o número levou e o número levou a culpa pelo mundo existem construções que fazem prédios que tem feita pelo mundo existe construção construtores que fazem prezes que fazem prédios que nem tem o número 13 no andar 13 só para fugir do azar por outro lado muita gente acha que 13 é na verdade o número de sorte um exemplo famoso um exemplo famoso disso ou então auxiliar técnico do brasil sagado e foi para a copa do mundo em 1994 e a soma da 3 fazendo mundial que ia terminar com o brasil campeão devido a uma série de coincidências envolvendo o número no final o brasil foi campeão mesmo e apolo 13 e retornou a salvo para o planeta apesar dos problemas gravíssimos é até hoje não se sabe quem foi o primeiro estudioso a homenagear a sorte com a palavra só pra ela os romanos criaram o dos verbos sólidos no qual deriva da sorte de todos que nós falamos em português sortes é designava vários processos que chamamos de hoje que tiraria a sorte que originou entre outras palavras a empresa escreve só se será o azar veio um pouco mais longe a palavra vem da idioma árabe que é derivada do nome do jogo de dados do qual o criador provavelmente não era muito bom na verdade ele poderia até ser bom já que o azar e sorte são sinônimos da mesma palavra acaso acaso matematicamente o acaso a sorte o azar é aleatoriedade aleatoriedade e pelas leis da probabilidade é o longo prazo dos termos das mesmas chances se darmos ai meu deus todos teremos as as mesmas chances de nós depararmos com a sorte segundo essas leis se você quer aumentar as suas chances não só existe uma saída aposte mais do que você aposte mais que você quer na verdade revista conhecer são paulo deus de acordo com o texto a pergunta feita ao subtítulo afinal existe sorte e sorte azar é respondida pela segunda maneira depende das pessoas mostre mais a sorte o azar podem estar ou a sorte o azar podem estar ou não número 13 sorte azar são frutos do acaso ou da aleatoriedade como são como são ocorrência de prováveis podem ter mais a fé de cada um dos elementos como os números podem dar sorte de acordo com o texto a pergunta feita afinal sorte azar pode ser respondida a segunda maneira depende das pessoas vão ter mais é sorte azar pode estar ou não número 3 é a fé de cada elemento os números podem dar sorte Depende das pessoas, não tem mais, é, é, bate a letra, ah, 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 essa prova é de dois mil e, eu acho que é dois mil e, dois mil e, quanto meu Deus, dois mil e doze, vou ter aqui dois mil e quinze, dois mil e doze, as coisas que vai ter, não 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 no fundo está sendo usado com o mesmo sentido que é empregado na primeira linha do texto é a horta está no fundo do quintal procure na ala toda até o fundo o fundo do corretor está melhor que a loja o fundo acredito que está sairá bem no fundo do poço ninguém vê a saída para os problemas é bora botar o de bora botar o de romanos no trecho romanos criaram o verbo só o qual deriva de sorte de todos nós que falamos em português sorte designa uma idéia uma palavra um conceito o contrato o contrário dessa um adjetivo de sortear vou apostar no d de novo mas a oração envolvendo o número pode ser substituída sem prejuízo no sentido original pela seguinte opção por envolver o número que envolviu o número se envolvesse o número já que envolve o número quando envolve o número a oração envolvesse o número pode ser utilizada sem prejuízo no sentido já envolveram o número de novo de bebê de bebê vai ver o número de bebê 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 de o 2 é D certo, o 3 é B, errado, e o 4 é D errado, pera que droga, 1 e 4, tem que botar em algum canto, se a tradição estiver desligada pode botar em cima da televisão.